Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E o jogo de hoje, meus amigos, ó. Wrath of Dragons, cara. Designer Kate Hentz. A editora é Catalyst Games Labs. É um jogo de 2 a 6 jogadores. Vai levar ali uns 90 minutos de duração. As mecânicas e a gerenciamento de mão, né? Hand management, work placement e ação simultânea, seleção simultânea de ações. Qual é a pegada do Wrath of Dragons? Cada jogador é um dragão, pô. E você durante séculos vai atacar uma Europa fictícia. É como se fosse um passado distópico, né? Uma Europa diferente do que ela foi no passado. Mas enfim, você tem várias regiões da Europa. E cada século, você vai pegar seu dragão e vai escolher para atacar uma região. Pegar os recursos dela, atacar as cidades e por aí vai. Bem, vamos agora aí para as regras, para o gameplay, para vocês ficarem ligados. Depois eu volto com as considerações finais. Bem, rapaziada. Vamos lá falar sobre Wrath of Dragons. Você pega o seu dragão e você tem aqui as opções da primeira era, né? Do primeiro século. Você vai colocar o seu dragão no que você quer fazer. Aí tem a opção de você ser o primeiro jogador a fazer lead action. Primeiro jogador a fazer ataque, pegar duas cartas do deck, escolher uma e devolver a outra. Pegar um ouro e um livestock, que é a ovelhinha e esse cubinho do ouro. Pegar duas ovelhinhas ou pegar dois ouros. Conforme vai andando os turnos, você vai liberando novos séculos. Colocando feno nas regiões que forem sendo sorteadas pelo rondel aqui, sacou? E vão liberando novas ações de workplace. Então no final do jogo, você pode colocar o seu dragão em qualquer dessas ações que estiverem disponíveis aqui. Quando você seleciona a ação, você automaticamente pega os recursos. O que significa isso? Se você conseguir coletar quatro recursos, ou seja, quatro, ou livestock, ovelha, feno, ouro ou nobre, você passa o seu dragão de nível, né? Você upa o seu dragão. Aqui na sua tabelinha do dragão, você vai ter aqui os pontos de vida dele e aqui os upgrades que ele vai ter. Que é recuperar mais vida, mover gratuitamente. Tem várias opçõezinhas aqui pra você poder fazer upgrade. E é bom você no início, pelo menos nos quatro primeiros turnos, né? Nos cinco, nas quatro primeiras jogadas que você tiver aqui, você conseguir upar ele pelo menos as três níveis que ele pode upar. Você tem habilidade de segundo nível, de terceiro nível e de quarto nível. Então nos quatro primeiros, você subir esses três aqui é bacana pra você. Por quê? Essas ações extras vão facilitar o seu movimento na mesa. O jogo todo é definido pelo set collection de cartas que você tem na mão. Vai ter uma fase que vocês vão escolher as cartas que estão aqui disponíveis. Essas cartas vêm pra sua mão e é onde você vai fazer o ataque. Por exemplo, eu tenho aqui... Essa carta é uma carta coriga que todo mundo vai ter durante o jogo. Mas as minhas cartas iniciais é pegar ouro em Galha ou pegar ouro em Gótia. É o distrito preto aqui, né? A parte escura ali daquela parte da Europa. Eu posso pegar gold. Então se eu fizer uma ação lá com o meu dragão, né? Se eu voar meu dragão pra cá, eu pego um ourozinho lá. Só que é o seguinte, na fase de escolher as cartas aqui, é bom eu focar em Gótia, porque essas cartas aqui é pra fazer ação naquele mesmo lugar. Então eu tenho disponível aqui scorefield, que é pegar feno. Pegar o fenozinho que tá lá, que é esse amarelo aqui. Pegar o nobre, que é o roxinho. Então na minha fase de seleção, é bem provável que eu vá selecionar uma dessas duas. Aí aqui tem ataque na Germânia. Aqui é ataque em qualquer região. Curar em qualquer região que vocês estejam ali. Na verdade não precisa nem ser na região, né? Você já ganha três de vida. Isso é importante pelo seguinte, quando você usa a carta de ataque, que é essa carta aqui, você vai atacar as casinhas que tem. E cada casinha dessa vai te dar um ponto de dano. Mas no final do jogo rola um set collection das casas que você pega. Então se você for atacar aqui, você vai pegar essa casinha. Essa casinha vira set collection. No final do turno rola um setup das casas que estão aqui no pool, aqui pra dentro. Se uma região já tiver duas casinhas e entrar mais uma casa, você transforma a vila em cidade. E essa pecinha aqui no final vale mais ponto do que as casas. Então o jogo é esse. Você vai selecionar as cartas, vai fazer um set collection, vai atacar as regiões que você tiver mais cartas. Beleza? Essa sua cartinha aqui, coringa, que todo mundo tem, é pra você ativar um rondel. Um rondel é uma ação extra. Cada setor do rondel é uma cartinha de ação dessa. Você tem o direito de fazer a mais essa opção no seu turno. Sacou? Então é bem interessante. Durante o tempo que vai passando, vai liberando mais recursos, vai liberando mais opções de work placement. Isso e o mapa vai acabando os estoques rapidinho. Todo turno você vai abrir essas cartas, vão ter novas cartas pro set collection. E você vai invadindo com o seu dragãozinho em cada área dessa. Pra tirar ou as casinhas ou os supplies que tem nela. Bem, vamos agora pras considerações finais. Bem, rapaziada, qual é a minha dica pra quem vai jogar Wrath of Dragons pela primeira vez? Cara, é um jogo de seleção de ações, né? É um work placement que você vai pegar o seu dragão e vai colocar ali. É muito importante no início você fazer ações pra pegar recursos, né? Muita gente foca em ter carta na mão. Mas você não pode terminar o turno sem ter menos de 4 recursos. Por quê? O seu dragão, ele passa de nível todo turno quando você consegue 4 recursos ou 3 casinhas destruídas. Só que no início é complicado você conseguir pegar 3 casas. Até porque você toma dano por causa da casa que você toma. Ideal que você no início foque em pegar os recursos pra que você consiga passar o seu dragão de nível. E pegue umas habilidades especiais pra ficar mais fácil o jogo pra você. O que eu acho do jogo? Primeiro, minha nota pra ele é 8. 8 é jogo bom, jogo que eu gosto. É jogo que eu tô sempre me jogando. Wrath of Dragons é um jogo que ele não teve muito hype. Você não vê muita gente falando dele lá fora. Você não vê ele em listas lá fora e tal. Mas é um jogo muito maneiro, cara. É muito legal. Você se sente o dragão atacando ali as cartinhas do 7 collection que você faz pra atacar uma região. Você sacanear o seu amiguinho. Porque você pode pagar recursos pra girar o rondel do meio do tabuleiro. E quebrar aquele teu amigo que já tinha uma ação. Já tava pensando em utilizar a ação do rondel. Então isso é bem maneiro. Eu curto muito o jogo. Ele não foi muito falado lá fora. Você não vê muita gente no Brasil falando dele. Mas eu recomendo fortemente. É difícil achar ele no Brasil. Ele é um jogo que não é dependente de idioma. Basta o cara saber a regra. Explicar pra galera as cartinhas. Não tem regra em inglês. É só você depois decorar o que cada recurso faz pra você poder fazer uma ação extra. Mover o rondel. Seu locomover entre as regiões do mapa pra você poder atacar. Tirando isso, ele não tem muita coisa de inglês pra te atrapalhar não. Falou? Então, Wrath of Dragons eu curto bastante. Aftermath recomenda. Tamo junto. A gente não quer balinha. Dá joinha aí embaixo. Escreve nos comentários. Se você ainda não se inscreve no canal, se inscreve logo. Pra dar aquela moral. Forte abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho